Gente, eu vou dar 5 dicas de beleza agora pra vocês, que pra mim são essenciais. A primeira dica é relacionada a cabelo, que é fazer cronograma capilar, que basicamente é hidratação, nutrição e reconstrução. Você vai ver o que o seu cabelo precisa mais e vai repor isso que ele tá precisando, né? Esses nutrientes. O meu cabelo que é mais crespo precisa mais de óleo, então a dica é aplicar sempre óleo de coco no cabelo, que eu amo e faz toda a diferença. E o óleo de coco eu aplico pra dormir, geralmente. Eu aplico em todo o cabelo, daí no outro dia, né, no dia seguinte, quando eu acordo eu lavo e o meu cabelo tá super nutrido, super macio. E aí na hora de dormir eu gosto de colocar uma toquinha, alguma coisa assim, pra ficar mais confortável. E depois fica super tranquilo. Como o meu cabelo é mais crespo, ele nutre bastante o óleo. Depois que eu lavo ele fica super macio e é show. Fica a dica aí pra vocês. A próxima dica é de maquiagem, que sempre quando eu termino a maquiagem eu gosto de aplicar um pó mais claro aqui na região das olheiras. Porque às vezes quando a gente tá ali fazendo o olho, cai algum resto de produto e o seu olhar fica meio cansado por causa daquele acúmulo. Então depois que eu terminei tudo, eu venho com um pó mais claro, aplico aqui na região das olheiras e você fica com aquele olhar bem mais assim, de diva, sabe? Não fica com aquele olhar cansado e eu amo. A terceira dica, que é uma coisa que eu nunca deixo de fazer, que é tirar a maquiagem pra dormir. Eu sei que tem gente que tem preguiça, que não tem esse hábito, mas pra mim é fundamental. É uma coisa que eu nunca deixo de fazer. Por quê, gente? Se a gente dorme com a maquiagem, a nossa pele vai ficar ali com os poros entupidos durante a noite toda. Então a gente ama maquiagem? A gente ama. A gente tem que deixar a nossa pele respirar. Então eu sempre faço aquela limpeza, tiro toda a maquiagem, deixo meu rosto limpinho pra dormir e é ótimo. A quarta dica que eu sempre faço é nunca dormir de cabelo molhado. Eu gosto de fazer a humectação com óleo, coisas assim, mas o cabelo molhado mesmo, aquele acúmulo de água no cabelo, eu nunca deixo. Então é uma coisa simples, mas é um hábito que eu tenho no meu dia a dia. Eu sempre durmo com o cabelo seco. Às vezes tá tarde, a gente quer lavar o cabelo, mas eu sempre deixo pro dia seguinte. Daí se você for lavar no dia seguinte pela manhã, aproveita a dica número um, que é o óleo de coco no cabelo. A quinta e última dica é pro rosto mesmo. Eu sempre gosto de esfoliar o meu rosto. A Rinode tem até o gel esfoliante também. Só que depois de você esfoliar, você tem que hidratar a sua pele, porque às vezes a gente acha que pra pele não ficar oleosa, é só esfoliar, é só deixar ela sequinha. Só que se você faz isso demais, sem hidratar, a sua pele vai entender que ela tá precisando de mais óleo. Então ela vai produzir cada vez mais óleo. Então você tem que esfoliar, mas depois vem com um procedimento de hidratação pra pele, que aí vai ficar mara. Você vai ficar com a pele lisinha, os poros vão ficar mais suavizados ali, mas também vai ficar hidratada. Então esfolia e hidrata também, que faz toda a diferença. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho